E aí, galera! Tudo tranquilo? Então, meio que no começo do vídeo aqui eu já gostaria de agradecer a galera que tem participado da questão das streams e também da questão dos vídeos do YouTube, tá? Dando um feedback também na questão da aba de comunidade do meu canal, tá? Então, o vídeo de hoje vai ser o iniciozinho da série do Zero ao Topo, como muitas pessoas pediram pra mim fazer também, e acho que vai ser bem divertido criar um conteúdo relacionado a isso também. Então, aqui na tela vai estar aparecendo a galera que pediu esse conteúdo, então, muito obrigado pelo feedback de cada um de vocês, tá? E também pra galera que pediu um conteúdo mais separado, tá? Voltado ao DMO. Um conteúdo mais específico. Só espero um pouquinho, porque eu vou estar fazendo também, tá? Porque às vezes leva um pouquinho mais de tempo, porque eu fico me preparando um pouco pra determinado tipo de conteúdo pra fazer pra vocês, tá? Às vezes pra dar uma estudada, ou pegar os itens pra poder gravar a questão do conteúdo, tá? Mas fica de olho que direto vai ter aí a questão dos conteúdos pra vocês, tá? E também agradecer a galera que participou também na questão da votação, né? De um tempo, mais ou menos, de duração pros vídeos. Então, eu não tô acostumado a fazer muito vídeo longo, então a média vai ser meio de 15 a 20 minutos desses episódios, e eu vou revezar com o meu conteúdo normal, tá? Então, um exemplo. Hoje vai sair a questão do zero ao topo do Jump do Fangshin. Então, amanhã vai ser um conteúdo normal meu, relacionado ao Digimon ou DMO em si, tá? Aí depois, no dia seguinte, do zero ao topo de novo. Então, assim, eu consigo revezar o conteúdo pra vocês, e não fica algo tão maçante. Eu consigo criar o meu conteúdo padrão de showcase, de dica também pra você poder jogar, de algum tutorial, de algum update, e eu consigo manter, assim, padrão, tá? Então, bora começar aqui do zero, então, né? O primeiro passo aqui seria a gente escolher o nosso Tamer. A gente tem quatro escolhas aqui, iniciando com o Marcos, depois vem o Thomas, depois a Yoshino, e depois o Cannon, tá? Então, qual que é a diferença entre esses Tamers, tá? Cada um tem uma habilidade. Então, eu já vou estar meio que falando pra vocês aqui, pra você escolher o que você achar mais viável, tá? Então, a gente começa com o Marcos, que é esse bonequinho que a gente já tá vendo aqui, tá? A habilidade dele chama Bash, ele soca o inimigo causando dano, tá? Então, o dano é calculado seis vezes a quantidade do Tamer Ataque, com a chance de causar um dano crítico, tá? Tem 30 segundos de cooldown essa skill, tá? Então, ele tem uma esquema mais agressiva, tá? Se você quiser dar um soco no Digimon, igual é no anime, tá? E a habilidade passiva dele é Valor de Marcos, que ele dá 5% de ataque aumentado pra vacina, tá? Pra atributo vacina, e 10% de HP de aumento pra Digimon de atributo data, tá? Depois, em seguida, tem o Thomas, que ele tem a habilidade discernimento, tá? Ele aumenta a chance de acerto de 100% por 30 segundos, tá? E depois ele tem o Estratégia de Thomas, que tem 5% de aumento de data atributo, e 10% de HP pra vírus atributo, tá? E depois a Yushin, ela tem a habilidade de proteção, ela anulou dano de ataque ou habilidade por 3 segundos, tá? Tem um cooldown de 3 minutos dessa habilidade dela. E a passiva chama Devoção de Ushino, 5% de ataque aumentado pra data atributo, e 10% de HP de aumento pra vacina, tá? E depois o Kennan, que é esse daqui. Ele tem a habilidade de choque, dano de acerto do critico aumentado em 100% por 30 segundos. Depois a habilidade passiva dele é Fura de Kennan, que tem 5% de ataque pra VA, que é a vacina. E depois ele tem 10% de ataque pra NO, que é no data, né? É a atributo de Digimon. No caso eu vou escolher ele, porque eu gosto muito dele, da pegada do Dotsquad, tá? Eu sou muito fã do Kennan em si. E também porque eu gosto da habilidade dele, tá? Então a gente vai começar com o Kennan. Então a gente vai colocar o nome aqui. Vou criar. E aqui dos Digimons, tá? Você pode pegar seu critério aqui. No caso eu gosto do Galmon, tá? Por causa que tem F3, dá pra treinar. Aqui não vai ser tão relevante a questão do Digimon inicial, por quê? A gente vai focar no Jump. Então a gente vai pegar um Fangishin, tá? Então aqui é meio relevante a questão do seu inicial. Você pode escolher o que você mais gostar aqui, o que você acha legalzinho, tá? Lembrando que o Falcomon ABM dele, se eu não me engano, tem a skill de F2 bem longa pra acertar, tá? Tá bem positiva a questão desse Digimon. Só que eu vou pegar o Lobinho, tá? Vou colocar o nome de Gal mesmo, o Falcomon, e bora. E a gente vai começar, tá? Lembrando que pra você participar do Jump, algo que é muito importante também, é você não pode pular o tutorial. Então, participa do tutorial, tá? Eu vou estar silenciando um pouco o áudio dessa cutscene do tutorialzinho aqui, porque ele é muito alto, ele é muito estourado. E, tipo assim, nem importa se o áudio do seu jogo tá baixo, ele vai ser estourado, tá? Então, ó, a gente vai fechar aqui, e vai participar do Jump. Eu vou diminuir o som pra vocês. Não sei pra que estourar tanto o áudio aqui, cara. Ó, nunca clica aqui em pular, não clica aqui, tá? Você vai fazer o Jump normal. Depende de Omega X aqui, ó. Como é que você vai ficar irritando que vai te ensinar a questão dos confrontos, tá? Como que funciona. É Skill no F1. Tá? Aqui, ó. Acho muito foda do Omega X a questão da forma de lutar, né? Muito polida, muito rápido, sabe? Muito leve. Eu acho bem legal isso. Legal. Aqui eu vou montar de novo o som pra vocês pra não ficar estourado nessa parte do Yggdrasil, que também é estourado o áudio, tá? Então, não se assustem se estourar pra vocês jogar, porque é estourado mesmo. Então, vamos lá. Beleza, passamos a questão desse tutorialzinho, agora a gente vai fazer o tutorial principal, não pula também, tá, você precisa realizar o jump, então não pula essa questão, faz tudo certinho, vou estar mostrando pra vocês também, tá. Então, guys, eu vou estar jogando e dando várias dicas pra vocês, tá, pra galera que quer voltar da iniciante também, ou se vocês tiverem alguma dúvida também, vai deixando nos comentários pra mim, que eu sempre respondo a galera, tá, depende de ter uma interação, se você gosta de assistir live stream, tá, meu canal de live tá aqui na descrição também, live todos os dias a partir das 10h30, tá, então não clica aqui em skip, tá, guys, não clica aqui, senão você vai pular o tutorial, a gente vai fazer, a gente vai conversar com a Mickey, beleza, aqui, ó, é scan, tá, então a gente vai vir aqui, clicar, escanear, e vai escanear o egg, aqui, no caso, ele vai dar um ovo rachado, esses ovos rachados que a gente pega no game, é pra gente vender, então a gente vai dar return, tá, que é devolução de item, a gente tem o botão direito, vai dar devolução, e vai vender, então a gente ganhou até 100 bytes aqui, alguns 100 dinheirinhos, e vamos pegar aqui a próxima quest, a gente vai entregar e pegar, agora é chocar um Digimon, o que que acontece, o jogo aqui nessa questão de Hatch, ele não explica muito bem pra você como que funciona chocar um Digimon, tá, é muito raso a explicação, então como que funciona, aqui a gente tem um egg, tá, esse aí que por ser do tutorial, a gente vai, é sem conversar a gente chocar ele, só que não é assim que se aplica no game, não é porque você tem um egg, você vai conseguir chocar ele, ele pode explodir também, tá, então, ó, a gente clica aqui nele, colocou aqui, ó, a gente vai usar os dados pra subir, ó, se a gente colocar o mouse aqui, ó, vai aparecer ele, ó, é, requer a quantidade, um, a gente precisa de um pra tentar subir um pininho, igual aqui na incubadora, tem um quadradinho aqui, dois, três, quatro, cinco, pra você chocar um Digimon, ele tem que ser pelo menos três de cinco, então a gente tem que tentar subir três pininhos com ele, então aqui ó, a gente vai clicar pra tentar subir um, ó, quando você clica pra tentar subir um nos eggs normais, tem a chance dele quebrar o pino, que ele vai cair de volta pra zero, pode ser que ele suba igual aconteceu que a gente subiu, ou pode ser que ele exploda o egg, então você pode perder o egg, por isso que a gente tem que formar vários eggs pra tentar chocar um Digimon, e muitas datas, tá, então aqui, ó, por ser cem por cento, a gente sempre vai dar um input e vai subir, tá, mas não é assim que se aplica no game normal, e esse hat aqui, é pra gente colocar aqui, ó, e pra que serve esse item? é pra ele tentar subir um Digimon pra quatro de cinco, ou cinco de cinco, dependendo do hat backup que você tiver, e o egg não quebrar, tá, ele tem uma taxa de retenção alta, que é pra manter o egg padrão, pra você tentar subir um pino, e ele não explodir, tem um vídeo explicativo sobre o hat aqui no canal também, vou deixar no link na descrição pra vocês, explicando sobre a descrição do hat backup, tá, no caso a gente não vai usar, se não precisa usar, deixa ele guardado aqui pra você usar depois, tá, então só choca no normal. Então, a gente vai chocar agora, ó, vou colocar o nome, esse aqui vai ser o Exoide, é só de chocar na maneira. Chocamos o nosso primeiro Digimon aqui, no DMO, né, o LADMO, ou Kunemon, que é a larvinha. Tá aí ele, ó, e lembrando, tá, por ele ser três de cinco, ele é fraco, tá, os status dele é o base, é o mais simples, o melhor é o cinco cinco, então no caso aqui ele é o bem, é o mais simplesinho, ó, ele é bem pequenininho, tá aqui com ele, e vamos entregar a quest aqui, ó, completamos, vamos pegar a próxima, a gente tem que conversar com o senhorzinho aqui, ó, com o Shima, e vamos completar, beleza, a gente completou, vamos pegar a próxima quest aqui também, e o que que vai acontecer agora, ó, a gente vai trocar pro Galmon? Trocar, né, beleza, ó, tá vendo que a gente ganhou algumas coisas aqui, ó, o Digivice você pode equipar, que ele vai vir pra cá, o Digivice a gente consegue equipar alguns chips com ele, certo? Então a gente precisa dele, então a gente, você já pode equipar, gente, essa caixa aqui de roupa não abre, tá, deixa ela guardadinha, você vai ganhar uma roupa de 30 dias, mas não abre ainda, tá, deixa aqui, você ganha um egg e você ganha alguns inventários, os inventários já pode abrir, eu vou até cortar aqui depois que eu abri tudo, pra não ficar perdendo tempo mostrando se elas já abrirem o inventário pra vocês, tá, ó, abriu o inventário, esse aqui é o Warehouse, tá, ele é de armazém, mesma coisa, você abre tudo também que vai liberar o armazém pra você guardar as coisas, tá, que é tipo um baúzinho. Abrindo tudo, e tem aqui agora a caixa de Temer, né, aqui a gente tem esse nível 60 pra abrir, a gente não tem esse nível ainda, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com o Antilamon pra poder começar o Jump já, que é muito importante isso, então a gente vai conversar com o Antilamon, completa a quest aqui com ele, ó, você vai ganhar esses cristais, o que a gente vai fazer com esses cristais? Você vai usar o cristal, ó, vai usando, você vai pegar muito nível, ó, tá vendo? Ó, estamos com 48, 50, 42, 44, 56, e terminamos o nível 60. Por que que é muito bom isso daqui, tá, guys? Pra galera que iria ter que ocupar isso tudo na mão, tá, a gente já pode liberar a maze já, que é um passo muito importante pra você fazer grana no game, tá, é um mapa que é muito bom pra você fazer dinheiro, tá, então já tá nice demais porque ele libera nível 55 de jogador, a gente já tá 60, então só de adiantar todos esses níveis aqui, já tá nice demais, tá ligado? A gente vai clicar com o botão direito, ó, ganha mais coisas aqui, tá, agora você vai equipar esse azulzinho, porque ele te dá 3 slots, tá, o que a gente tem aqui, ó, ele dá apenas 2 slots pra chip aqui, ó, a gente vai equipar o azul porque ele dá 3, então você equipa o azul e você pode jogar o laranja fora, tá, lembra de você deixar equipado o azul, beleza? Beleza? Aí a gente ganhou mais inventário, a gente vai usar Beleza, usa Orihose também A gente ganhou 2, é... Digimon expansão, tá, depósito de Digimon Isso aqui a gente pode fazer mais Digimon, ó, então a gente libera mais 2 espacinhos pra fazer Digimon no nosso computador Ou aguardar Digimon Então isso aqui é muito bom também pra gente poder fazer os Digmons, tá Então vamos conversar com o Antilamundo de novo Vamos pegar a quest com ele, tá A gente vai entregar Beleza, a gente vai abrir essa caixa Ó, esse item que é muito importante a gente deixar guardado, tá, o símbolo de dev a gente vai precisar A gente ganhou o Shuang Mun também, tá Com 65 datas pra chocar ele Mais esse pacote aqui que tem que ser nível 25 Digimon pra abrir O que a gente vai fazer agora? A gente vai descer aqui E a gente vai lá na incubadora E o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer as quests ainda Porque é muito importante a gente chocar o Digimon do Hatch primeiro, tá Do... do Jumping, na verdade, desculpa A gente desce aqui, você pode clicar aqui na lupinha Tem que ir em NPC, desce tudo e pega a incubadora Clica nela A gente vai lá pra incubadora Por que a gente vai pra incubadora? Justamente vai fazer esse Digimon E focar já nele Não foca no seu inicial, muito menos na larvinha Foca diretamente no Digimon do Jumping Porque vai ser o mais importante Aqui com a setinha, você vira pra direita, tá Que a gente tem que dar o bairro... Dar o contorno no bairro, tá A gente tem que dar a volta aqui No corteirãozinho Fechou? Dá a volta aqui E chega na incubadora A incubadora fica perto do caminhão ali Chegamos aqui, ó A gente vai criar o Egg, ó O que acontece, ó O jogo que a gente ganhou, ele é nível 5 Então ele é 5x5 Então ele é o máximo que a gente pode subir, ó Então a gente já ganhou as datas aqui A gente já vai usar Ó, dá os inputs aqui Ó, 3x5 como se fosse o Kunemon nosso Depois 4x5 5x5 Então tá perfeito aqui agora E você vai chocar Você coloca o nome que você quiser Uma tartaruga de duas cabeças Esse aqui vai ser o Tortuguita Aí ele E o que a gente faz agora? A gente clica aqui, ó Pode clicar aqui no número 6 Ou você pode ligar com o botão direito aqui, ó E mudar de parcer, tá? Beleza Pegamos aqui O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as quests agora Porque a gente vai focar só nele, tá? Aqui ele tá com essa aura azul Ele tá como se tivesse 4x5, tá? A aura de um 5x5 seria roxa Então aí depois a gente taca uma frutinha Que ele sobe, tá? Eu tô sem a frutinha pra mostrar pra vocês Mas depois a gente taca Quando a gente conseguir aqui Aí ele vai subir o tamanho Então quanto maior for a size Mais status ele pega aqui, ó No X, ó No X a gente abre essa informação do Digimon, ó Então aqui é nível 5, ó 119% Mas se a gente tá com a fruta Ele pode subir 325 Estourando assim, entre aspas, né? Que é um padrão de a gente conseguir Então agora a gente vai focar só na tartaruga aqui, tá? Foca no seu Shonmon que é tartarugona aí, ó Vai pegar a missão e vai entregar com ele Vai pegar a próxima Nessa próxima quest Como que a gente pode visualizar ela? Até bem aqui, ó Colete a informação do Conemon É, a gente precisa de 5 A gente tá com 0 E você pode apertar a letra L Pra abrir, ó Então você vai poder coletar Ver as suas quests aqui, ó Aperta, você pode ler E se você tiver perdido Isso aqui que vai te mostrar Onde você tem que ir No caso a gente já chegou A gente tem que matar Essas larvinhas aqui, ó Ó, já dropou um item de quest Mais um Tá 100% drop, ó Então vai ser rapidinho de completar, tá? Ó, mais um Mais um item Não foi 100% não Só coisa que eu falei Pronto, completamos Vem na Mary E já entrega Vamos pegar a próxima? Ó lá, falar com a Mickey A gente tem que entrar cá, ó Aqui tá o pano Fazer uma coisa com a Mickey Vamos pegar a próxima Ó, falar com o gerente Vamos conversar com ele pra cá, ó Pronto, completamos a quest Vamos pegar a próxima Ó, fala com a máquina De venda automática A tua máquina tá aqui A gente vai conversar com ela E vai comprar Tudo em água A gente ganhou 10 modinhos aqui Você pode pegar tudo em água, tá? Você compra todos E a gente vai completar a quest Aí você vai entregar pra ele as águas E já pega a próxima A gente vem pra cá E fala com a Mickey novamente Daqui a pouco eu vou explicar Na questão dos itens aqui no inventário Veio que é isso Ó, completamos E pegamos a próxima Agora a gente tem que derrotar Elecmon e Garurumon Black, tá? Se você não souber onde fica Ou ficar meio perdido Você aperta a letra L E vai tá aqui, ó Derrote Elecmon e Garurumon Se você clicar, ó Ele vai te mostrar onde que ele fica no mapa Você pode fechar E vai fazer essa setinha, ó A gente já vai andando Enquanto isso eu vou explicando pra vocês, ó A gente ganhou uma caixa de Digi Aura Eu não vou usar ela ainda Porque a Digi Aura serve pra você Não gastar sua mana Que é o DS aqui de azul Pra aguentar uma evolução do seu Digimon Como a gente não tá usando as evoluções Não compensa ativar a aura, tá? Vamos matar os Lecmon aqui A gente tem que matar 5 Aí a gente ganhou também a fruta E um buffzinho de defesa Não vou equipar nada disso por enquanto Só vai manter A gente ganhou um anel O anel você pode equipar, tá? Você vem aqui, clica o botão direito Ele vai escanear E você clica no botão direito de novo Pra ele equipar, tá? Aí se você apertar C Você vai ver que ele equipou E tá aqui, ó A gente tá pegando o DS máximo Mais 48, tá? A gente tá pegando mais DS Mais mana E aí a gente ganhou as frutas, ó As frutas, se eu clicar no botão direito E usar, ó A saída do meu Digimon pode subir, ó 123% A gente vai tentar deixar 125 Mas a gente consegue 3 121 125, ó Deu bom Aí ficou Máximo, entre aspas, assim Que a gente consegue manter, tá? Dá pra pegar um pouquinho mais Mas é bem mais difícil Você pegar mais que isso aqui Então 125, assim Entre aspas, assim É o mais acessívelzinho Você pode tentar pegar até 128 130 aí Mas é mais complicado Então O padrãozinho pra você manter Com o Digimon Um Digimon 55 É 125% Então já mantive aqui E tá bom E aí a gente vai continuar aqui, tá? Continuar matando Bota mais um Mais um não Mais dois, na verdade Beleza A gente já matou o 5 Agora a gente tem que matar Dois Guerreiro Mon Black Então é só a gente vir aqui Pra próxima e virar pra direita, tá? E um outro patrão importante agora A gente pode clicar aqui, ó Caixa de presente Nível 25 Para nível up Digimon Nosso Digimon já tem nível 40 Então eu posso abrir essa caixinha A gente ganhou o Evoluter Ganhou mais bag Vamos abrir as bagzinha aqui White House E essa caixa que a gente guarda Por enquanto Porque a gente tem 10 campos E aqui, ó De Tamer Tem que ser nível 65 A gente tem nível 60 A gente não pode pegar ainda Tem que ocupar Então bora matar aqui Descompletamos Guys, eu tava esquecendo Um fator muito importante Que agora O que acontece Que eu tava esquecendo Assim que você choca A tartaruga Você tem que subir lá E conversar com o antelamão De novo Pra pegar a próxima quest Eu tava esquecendo já Vou pegar aqui, ó Aí a gente já continua Então não esquece disso Que é muito importante Pra você completar seu jump Então eu já tava esquecendo já Pra você ver Então você sobe aqui Fala com ele E 10 pra fazer as quests, ó Também aqui o antelamão Pega a próxima quest com ele Guia de preparação E completa, tá? Essa parte que é importante também Pega a próxima aqui, ó Primeira missão Primeira missão que ele vai dar pra gente A gente tem que conversar com O antelamão Lá de Silver Lake, tá? Que é da ilha do arquivo Lago Silver Então a gente não vai Clicar aqui por enquanto Porque a gente tem que completar as quests aqui Pra poder ser direcionada pra lá Então a gente vai lá falar com a Mickey No momento Que é as quests que a gente já tá fazendo, tá? E no inventário Se a gente olhar A gente ganhou alguns itens também A gente ganhou um colar Que a gente pode equipar já Equipei E a gente ganhou essa caixa aqui, ó Caixa do Dats, né? Vamos abrir ela aqui, ó A gente ganhou roupinha Então você já pode abrir essa roupinha aqui, tá? Aí, ó E já equipa tudo E aí, guys Tô meio que voltando aqui No comecinho do vídeo Aqui, né? Entraram nem começo, né? Já tô gravando meio que separado Essa parte Pra informar pra vocês Que eu vou continuar Na minha outra conta Que eu tava fazendo live Essa questão do jump Pra vocês, tá? Que tá praticamente Na mesma pegada Que essa aqui Não fiz quase nada a mais A única coisa que eu fiz a mais São as quests diárias, tá? Que não vai ter como eu mostrar Tanto pra vocês Porque os vídeos vão sair Um dia sim, um dia não Da questão do zero ao topo, tá? Mas vai ter um vídeo no canal Mostrando todas as quests diárias Pra ver como realizar Mas fica de olho aí Como vocês podem fazer, tá? Pra você não perder os dias delas Que é muito importante Pra ter o Fang Shin, tá? Mas vai sair todas essas quests Bonitinhas no canal Explicando todas elas Na sequência lá Pra você realizar, tá? Então vocês podem ficar despreocupados Porque se eu não mostrar aqui Na questão do zero ao topo Eu vou fazer um vídeo separado Mostrando todas elas, tá? Certinho e bonitinho pra vocês E por que que eu vou fazer isso? Aqui, ó Quando você chega no nível 50 Eu ganho um e-mailzinho aqui pra você Você pega a caixa de correio E você vem aqui em recebidos, tá? Já faz isso Só que você pega nível 50 Eu vou cortar no vídeo Eu vou botar nível 50 Mostrando essa questão pra vocês, tá? Eu vou deixar um clipezinho Dessa outra conta que eu mencionei Do Jump Comigo pegando as recompensas todas, tá? Na minha live Então Jogar nessa conta Sem essas recompensas é meio troll Porque a gente ganha Egg Joggers também Que dá uma força do caramba E outras recompensas também, tá? Lá eu peguei um Hilda 5-5 Pra gente tentar fazer até um AO 5-5 Então já tá nice demais Nessa aqui eu vou ficar sem recompensa nenhuma Então é meio troll isso Então é mais fácil continuar com a outra lá Que eu já vou ter mais recompensas Do que essa daqui Que tá faltando as coisas, tá? Então Você tá jogando na conta Jump Não cria um char Numa conta já existente Com o Jump, tá? Cria com outro e-mail Pra você começar um Jump do zero, tá? Senão você vai acontecer Esse problema que tá acontecendo comigo também, tá? Você vai enfrentar esse mesmo problema Então cria uma conta aí E start essa questão do Jump pra vocês, tá? Aí você clica aqui em e-mail Ou aperta a letra U Do seu teclado E vai abrir aqui Você vem em recebidos E vai ter uma porrada de recompensas pra você aí, tá? Vai estar passando o clipe na tela aí pra vocês, tá? Como acontece E depois a gente vai voltar Com a... Com as festas normais Igual tá ocorrendo no normal Eu gravando pra vocês, tá? Ó, já pega aqui também, ó Da recompensa de atualização Ó, a gente ganhou uma porrada de coisa aqui, ó Vai no e-mail aí também, guys Ó, já pega aí, ó Só alegria Só alegria aqui, ó Meu amigo Você pode arrastar comida pra cá também, tá, guys? Pros cantos Então, agora a gente pode continuar aqui Fazendo a questão das quests aqui de Okohama Pra depois partir pro Anclamon lá do Lago Silvio, tá? Completamos Vamos pegar a próxima quest A gente fica um pouco mais Sabe que a gente tá com um sapatinho agora Pra poder correr também A gente conversamos com ele Conversa com ela de novo Entrega Pega de novo E a gente vai matar Keramon Que são 5 e 2 Krizali Então a gente tem que matar 5 desse aqui Você pode usar skill também pra matar mais rápido Pegamos pra Mary Vai até aqui Parece que a gente vem reto aqui Pra conversar com o Yushimori Perto do Dats A gente ganhou um brinco Você pode equipar ele também, ó A gente vai escanear e equipar Beleza Conversa com ele aqui Completamos a quest A gente vai passar pra esse portal aqui agora Que a gente pegou a quest pra conversar com o Richard Sand A gente vai conversar com ele lá no central do Dats Que é bem aqui onde a gente passa o portal Ó Daqui a pouco a gente volta aqui Que tem um bagulho bem importante aqui, tá? Que é as quests diárias E esse NPC aqui em especial é muito importante, tá? Então daqui a pouco a gente volta aqui pra falar com ele Na troca a gente já pode até pegar com ele, tá? Ó Ele vai te dar quests diárias Que você vai pegar aqui, ó Agora a gente pegou uma E vai completar Beleza A gente pega a próxima agora O que acontece, ó Ele poder dos 12 devas Não, desculpa A hora de 4 bestas, né? A Terturuguinha que a gente tá fazendo agora No caso a gente precisa completar todas essas aqui Pra gente poder ir liberando a questão do Fang Shinn, tá? Então a gente tem que completar todas essas quests Então você não pode perder Evita perder o máximo possível Eu sei que você pode perder uma semana de evento Tá? Se você começasse desde o dia da atualização Que foi dia 11, tá? Eu tô gravando aqui já é dia 14 Então dá pra fazer ainda Só que a gente tem que fazer todo dia Pra pegar o Fang Shinn, tá? Eu tô fazendo uma outra conta Pra poder gravar o conteúdo pra vocês separado Mas aqui é muito importante você fazer Pra poder pegar o Fang Shinn, tá? Que é o Triple S+, Que é a joga de data mais forte do game Então participa disso aqui Pega essa quest todo dia completa E vai fazendo com ele a diária, tá? Agora a gente pegou mais uma quest com ele, ó Que é matar 30 e Simon Daqui a pouco a gente mata, tá? A gente não pode esquecer disso Então você já pega e já faz Todo dia você vem aqui, tá? Todo dia o reset acontece meia noite Então faça todo dia essa quest Que é muito importante, tá? A gente vai conversar com o Richard Samson aqui agora Depois eu vou fazer essa quest Sem falta mostrando nesse vídeo pra vocês Porque é muito importante você fazer, ó Não pode esquecer mesmo, ó Vou pegar tudo aqui Completa Para o mundo digital Pronto Você vai pegando e completando com ele, tá? A gente vai ser atacado pro Lago Silver Que já se encontra na Ilha Arquivo E agora a gente vai fazer as quests principais do mapa E ir desenvolvendo o Jump também por si só, tá? Chegamos aqui, ó A gente vai completar a quest com o Agumon Pega a próxima com ele Já completa Pega a próxima O Anclamon Completa E já pega a próxima com ele também Estamos aqui Ó, lembrando que pra gente poder fazer aquela quest diária A gente tem que ir pra Ilha de Snul, né? Pro mapa de Snul E lá a gente precisa de gastar 10M Então a gente precisa juntar um dinheirinho pra ir pra lá antes A gente tá só com 900 bytes Então a gente tem que tentar fazer um dinheirinho antes, tá? A gente vem aqui e desce Fala com a Megumi Tem que ir com a Miki, ó Vila da Deputada de Neve A gente vai conversar com ela e gasta 10M, tá? A gente precisa ir pra lá Você pode vir pra cá, ó Vem pra cá e vai subir ali E vai pra direita, tá? Tem que matar esses 30M aqui, tá? Bom, guys, eu vou tentar matar aqui e já volto com vocês, tá? Vai ser melhor assim Bom, guys, eu completei aqui, tá? Vou usar lá pro Dats A gente volta lá pra poder entregar a quest E como a gente já chegou nesse mapa Ele fica salvo aqui, tá? No jump ao área, tá? No saldo impulsionado de todas as áreas Então a gente pode dar TP de novo sem ter que pagar 10M Então, ó, a gente já pode conversar com o Clamon aqui Completa a quest com ele Vou tentar falar com ele aqui A gente não pode fabricar aqui no próximo item A gente tem que fazer a quest no dia seguinte Pra craftar a bolsa e já pegar as próximas quests, tá? Então é importante você fazer isso aqui Craftando o item com ele e fazendo as quests, tá? E outro outro importante, já clica aqui em evento Vem evento de verificação diária, 100 dias E já pega aqui, tá? Vou ganhar um Egg, ó Pode pegar aqui, ó A gente ganhou um Egg de Dex Durugamon Aí é só escanear ali que a gente ganha um Digimonzinho também Aqui, ó Então todo dia, a partir das 6 horas da manhã Você pode pegar Egg aqui também, tá? Vamos escando aqui, ó Aí, ó Então essa informação eu vou estar passando pra vocês Descer a questão das recompensas no meio do vídeo mesmo Quando tiver nível 50 E eu vou continuar com outra conta que tá no mesmo ano Mesmo nível praticamente, tá? Só fiz poucas quests a mais Na questão da Flávia Silenciosa Eu fiz duas quests, três quests só no comecinho Mas só você ir fazendo as questzinhas E não tem erro Porque eu não fiz nada demais naquela outra conta mesmo E o que muda é que eu já tô mais avançado Na questão das diárias, tá? Essas diárias aqui Depois vai ser um vídeo mostrando isso Então fica sempre ligado nessas diárias Porque não vai ter como eu ficar mostrando todo dia De como realizar, tá? Eu vou deixar um vídeo separado mostrando como fazer Porque ainda mais porque vai ser um dia sim E um dia não A questão do zero ao topo com o Fangixin, tá? Então na outra conta a gente vai ter E é mais fácil de eu manter por lá Por causa dessas recompensas também, tá? Então eu peço desculpa pra galera Por esse vídeo ter ficado um pouco maior Eu peço desculpa também Por essa questão dessa informação Que eu esqueci total Até que eu tava perguntando pra player aqui E me informaram que tipo Não poderia ter o mesmo share na mesma conta Eu esqueci desse detalhe E é isso aí, tá? Espero ter ajudado vocês de alguma forma A gente vai continuar assim Só com a 3cc Não tem quase nada de diferença, tá? Poucos níveis Só acho que soltou 5 níveis só de diferença Eu fiz umas 3, 4 quests só Bem no comecinho ali a mais Na questão da Floresta Silenciosa Mas é pouca coisa que vai mudar, tá? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Então se vocês gostaram Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Se não tiver gostado Tudo bem Pode deixar o like Mas comenta pra mim Se você não gostou O que você acha que vai melhorar Até o próximo vídeo aí E pra galera que gosta de live streams Link aqui na descrição também Todo dia a partir das 10h30 da noite Live com vocês Live pra gente trocar uma ideia Resenhar, tá? Então é isso aí Bora com tudo Obrigado a todo mundo Que tá participando mesmo do canal E também da questão da stream, tá? Vocês são foda demais E fui! E aí E aí E aí